Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e como viram no título, né, hoje o cabelo, vou cortar a franja, vou aumentar ela mais um pouco, muita pouca franja, então eu quero deixar aumentar um pouco mais, eu já separei aqui em cima, vou cortar antes de tomar banho, porque senão depois até separar, né, então vai dar muito chato, vou cortar, depois eu tomo banho. Ó, amarrei meu cabelo e agora eu vou tirar... É essa parte aqui, que eu vou cortar, se Deus quiser, né, meus meninas, e vou cortar do mesmo tamanho que tá a franja, tá, e a franja, ela tá aqui. Cortei. Ficou assim, eu bem, gostei. A gente corta, a gente não gosta, mas eu gostei, muito mesmo, de verdade, ó. Achei que ficou bastante franja, ó, gente, e ela tava muito pouquinha, por isso que eu tava me achando meio assim. Não queria cortar meu cabelo pra dar uma aparência melhor, né, não sabia se era o cabelo ou era a franja que eu precisava mudar um pouco, e era a franja, certeza. Então, é isso, gente, agora eu vou tomar um banho. Bom, gente, agora eu vou fazer minhas unhas, que elas estão precárias, sabe, porque não precisando muito cortar elas, deixar, e aí passar o outro esmalte, tá precisando muito. Bom, gente, já alisei, alisei mais as franjas do que o cabelo, porque a franja é que fica um pouco, porque eu gosto mais de alisar, né, o cabelo mesmo, como eu já fiz progressiva, né, então ele tá mais liso. Pelo mesmo, ele tá aliso, não alisou. Esses os unhas das mãos, passar a borra do café no rosto, depois eu vou tirar, vou apanhar um pepino também nos olhos, que eu gosto muito de colocar pepino nos olhos, porque o pepino nos olhos é muito bom. Eu acho que ele ajuda bastante, eu tenho uma sensação diferente. E é isso, tá? Depois eu vou dormir, amanhã eu volto, mostrando pra vocês como ficou o resultado do cabelo. Agora tá de noite já, só pra dar uma finalizada aqui. Vou deixar agir por uns 5 minutinhos, depois eu tiro. Peguei os pepinos aqui, ó, gente, e agora eu vou colocar aqui. Ele já faz todo o processo junto. Deixa eu inserir essa, e já volto. Pronto, gente, tirei. Senti uma maciez, muito bom passar o borro de café. E meus olhos também, a sensação é tão boa, gente. Agora eu vou passar o hidratante, que é muito importante tratar a pele. Foi isso o vídeo, gente, espero que tenham gostado, se gostou desse vídeo. Deixa bastante like pra me ajudar, me ajuda muito. Se inscreve no canal, se não é inscrito, não sei o que vai estar passando aí. E também no kawaii, tá bom? Um beijo! E também no kawaii, tá bom? E também no kawaii, tá bom?